Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de receita saudável, mas antes de iniciar nossa receita, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem um like e ativassem o sininho que é muito importante, então vamos a nossa receita que tá pra lá de saudável, vamos lá? E vamos de suco detox, um suco saudável pra perder a barriga, secar a barriga, ajudar no emagrecimento. Vamos precisar apenas do suco de duas laranjas, o suco de um limão e mais ou menos seis folhinhas de alface junto com 250 ml de água. A gente vai fazer o suco da nossa laranja, do nosso limão e vamos dar início nessa receita bacana, super fácil, muito detox, vai ajudar mesmo no emagrecimento. Porém, vocês sabem que nenhum suco é milagroso, vocês também tem que se ajudar na alimentação e fazendo exercícios físicos, né? Então, vamos a nossa receita com mais essa diquinha bacana aqui no canal, vamos lá? Aqui está já o suco da nossa laranja, aliás, das nossas duas laranjas, o suco do nosso limão e aqui as nossas seis folhinhas de alface. Então, agora a gente vai dar início no liquidificador, vamos bater bem batidinho esses nossos ingredientes, vamos lá? Aqui está o nosso liquidificador, vamos colocar a nossa água, o suco da nossa laranja, aliás, o suco das nossas duas laranjas, o suco do nosso um limão e agora as folhas do alface já cortadinha. Vamos bater bem batidinho esses ingredientes, vamos lá? Vamos bater bem batidinho. batemos. Aqui está um copo, eu vou passar para cá o nosso suco. Gente, que bacana que ficou. Não precisa passar na peneira, ele é bem natural mesmo. Ficou até com espuminha. Olha aí, gente, que bacana que fica. Esse suco para emagrecer, chapar a barriga, como eu falei também, a gente precisa de bastante exercícios físicos, né? Olha aí, ó. Então, vamos agora saborear, vamos lá? Gente, parece uma limonada. Olha, fica muito bom. Não fica nem com o sabor do alface. Uma pena, porque eu amo alface. Olha aí, ó. Essa diquinha é perfeita. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Olha aí, ó. E façam essa diquinha que é perfeita. Fui! E façam essa diquinha que é perfeita.